Salve queridos, tudo certo? Hoje eu e o Marlon vai ensinar vocês a como estar ativando a RAM Plus aí nos seus aparelhos da Samsung que não vai estar recebendo, tá? Mas deixar pra vocês bem claro que não são todos os Samsung que vão estar funcionando, mas a maioria deles pode estar funcionando, ok galera? Se não me engano o do Marlon pessoal é o Galaxy A10s, se eu não me engano, e está funcionando perfeitamente, tá bom? Então se você tem aí o One One Core, ou independente de qual aparelho que você esteja aí em mãos, eu não sei se funciona. Aí no caso vocês vão ter que testar no de vocês, porque são em alguns Samsung que estão funcionando essa opção. É um vídeo que tá mudo, tá galera? Mas só que não tem como vocês erraram o tutorial. Faça tudo que o Marlon fazer, galera. Clica aonde ele clicar. Se for possível galera, assiste esse vídeo aí no celular de algum amigo, ou pega o celular da sua mãe, E faz precisamente com o celular do lado, pra você ver o passo a passo aí, ok? Sem mais delongas, bora pro tutorial, espero que vocês entendam. Vamos lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto